Muito bom dia, meu nome é Manuel, estou aqui hoje então para vos apresentar o meu trabalho, o qual se intitula de O Pescado como Fonte de Minerais Essenciais no Mundo em Crescimento. O pescado tem um papel muito importante na nossa dieta, providencia-nos cerca de 20% da proteína animal que nós consumimos. O povo português é um povo que consome muito pescado, sendo mesmo dos maiores consumidores a nível mundial e o maior consumidor a nível europeu. Todo este consumo de pescado tem inúmeros benefícios, uma vez que o pescado tem uma excelente qualidade nutricional, pois contém proteínas de elevada qualidade, ácidos gordos essenciais e ainda altas concentrações de vitaminas e minerais. No entanto, o foco deste trabalho é a composição mineralógica. Assim como nós, os aquáticos animais também necessitam de minerais para diversos processos, como crescimento, a reprodução e o metabolismo, e por isso absorvem e retêm minerais de duas formas principais, através da sua dieta natural ou através do meio, neste caso a água ou os sedimentos. Posto então isto, para este trabalho estabelecemos dois objetivos. O primeiro, caracterizar as espécies consumidas e ou pescadas em Portugal no seu conteúdo as minerais essenciais e ainda avaliar como certas características, neste caso a taxonomia, a alimentação ou a distribuição vertical, podem ter influência na composição mineralógica das espécies. Para isso, recolhemos cerca de 96 espécies, ao longo da costa portuguesa, de diversos grupos, prefazendo um total de 480 amostras de tecido muscular. Este tecido muscular foi então posteriormente analisado na sua composição mineralógica, mais especificamente de 10 minerais, 5 macrominerais e 5 microminerais. As espécies foram depois agrupadas por grupos, dentro das características que queríamos analisar, e uma perma nova foi realizada para perceber se existiam diferenças na composição mineralógica. E por último realizou-se um PCO. Relativamente então aos resultados que obtivemos, de uma maneira geral, o potássio, o fósforo e o sódio foram os 3 macrominerais que apresentaram as melhores concentrações médias nos músculos das espécies analisadas, sendo o zinco, o ferro e o cobre os 3 microminerais que apresentaram as melhores concentrações. Observamos então que os minerais têm uma distribuição semelhante a diversas espécies, o que nos leva a crer que estes minerais têm a mesma importância fisiológica para os diferentes organismos. Relativamente ao nosso segundo objetivo, e começando pela taxonomia, observámos diferenças significativas no conteúdo mineralógico entre os diversos grupos. E estas diferenças devem-se essencialmente ao facto de os grupos terem características ou necessidades fisiológicas específicas que levaram a estas diferenças. E um exemplo concreto é o facto dos peixes terem apresentado as maiores concentrações médias de potássio, uma vez que têm uma alta dependência deste mineral. Relativamente à alimentação, novamente encontramos diferenças significativas, e estas diferenças devem-se ao facto de diferentes ítomos alimentares terem também diferentes composições mineralógicas. Um exemplo é o caso das espécies plantivas, terem apresentado as maiores concentrações para o fósforo. As espécies plantivas alimentam-se, na sua maioria, essencialmente de plantão, sendo o plantão uma excelente fonte deste mineral, uma vez que necessita dele para o seu crescimento e desenvolvimento. Por último, e relativamente à distribuição vertical das espécies, novamente encontramos diferenças significativas, e estas diferenças estão associadas à biodisponibilidade dos minerais e dos ítomos alimentares na coluna de água, ao longo da coluna de água. Um exemplo concreto é o facto de termos observado que as espécies ventónicas apresentaram a maior concentração média nestes cinto de minerais. Estes minerais apresentam elevadas concentrações junto ao fundo. Posto isto, este trabalho permitiu-nos então caracterizar a maioria das espécies consumidas em Portugal no seu conteúdo de 10 minerais essenciais, permitiu-nos ainda perceber como determinadas características, neste caso a taxonomia, a alimentação ou a distribuição vertical, pode ter influência na sua composição mineralógica e ainda permitiu-nos identificar grupos densos em determinados minerais. Grupos estes e espécies estas que poderão ser muito importantes para dietas ricas e equilibradas. Termina assim a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa... Música